E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e este é mais um vídeo de Fantas ou Artéticas E dessa vez estou trazendo a personagem Camélia, a última garota lançada no modo de batalha de arena Vamos lá, como eu falei no vídeo do Mesa, eu não me adentrarei mais tanto nas histórias A história dela é possível que vejam aqui ó, nessa parte do livrinho Por que eu não me adentrarei mais? Eu percebi que o Youtube me faz um feedback Que a maioria das pessoas pulam os vídeos, então assim, eu preciso que vejam pelo menos 70% dos vídeos E vocês não estão vendo, então eu farei vídeos mais curtos e sendo direto e objetivo A Camélia, podemos pegá-la aqui no modo batalha de arena É necessário cerca de um mês direto, na verdade um mês, jogando Para que consigamos pegar todos os genes dela Vamos lá A Camélia é uma personagem do tipo papel e suporte Porém ao contrário da maioria dos suportes, ela tem muito ataque É que ela tem uma habilidade exclusiva para aliados E isso faz com que ela tenha um ataque a menos no caso Vamos lá Os seus campos são aqui o... De pedra, isso, de pedra com espinhos E o de grama Suas cooperações, confesso que não entendi porquê São o Ian, o gato O Orc, o sraca E o Orc, o crutch Por que eu não entendi? Da maior consideração que ela é uma mercadora E inclusive a sua passiva é ligada ao dinheiro Eu realmente pensei que ela teria cooperação com Dolores E a Carrot e mais algum Que, sei lá Ou por exemplo, o Thanatos Que ela tem uma rixa com o Thanatos Algo do tipo E não esses três que eu realmente até agora não entendi Os equipamentos que eu coloquei nela São totalmente voltados ao contra-ataque Que todo mundo sabe que eu gosto disso Então, não é segredo As runas, eu coloquei três pós-carry Porque eu não tenho outras agora O Salgira, a personagem, não tem E os visuais, ela tem um Se eu não me engano, foi esse lançado No pacote dela de lançamento Que custava 80 dólares Ou seja, nada deu pra pegar Porque é muito cara E esse outro que não foi lançado ainda E a empresa não falou quando colocaram Vamos lá Direto pras skills Primeira habilidade Eu falarei todos em nível 10 Apesar de as minhas não estarem E na descrição do vídeo Eu colocarei tudo isso por escrito Caso alguém queira ver os valores Ok? Primeira habilidade Economic Pressure Pressioniza o inimigo atacando Com até 134.3% do ataque E aumenta o custo de mana dos alvos Em 15% por um turno Digamos que você está no PVP Tu ataca o Amanshi da vida Ela já gasta pra caramba Então ela gastará 15% mais mana por um turno Caso usemos essa primeira habilidade Segunda habilidade Loyal Hounds Restaura o HP do aliado Em até 143.7% do ataque E ela mesma também se cura Ela empurra o aliado Três células Três quadrados Em linha reta Mas tanto faz Se é vertical Horizontal Diagonal Mas sempre em linha reta Como num jogo de xadrez Aumenta o ataque dos aliados Em 24% Olha só isso 24% por dois turnos E aumenta em 19,5% O HP dos aliados Por dois turnos Essa habilidade eu falei que ela cura a ela mesma Porém tem um problema Ela só cura se ela tiver um aliado do lado dela Caso não tenha um aliado Não funciona Então Porque ela não consegue acertar em absolutamente mais nada Só aliados Ok Terceira habilidade Ataca o inimigo com até 191.1% do ataque Cura os aliados com até 159.2% desse ataque Tem 80% de chance de aumentar o custo de mana Dos alvos acertados dos inimigos Em 33% por dois turnos Pombando aqui com a primeira Se bobear Que já aumenta também Então usou essa daqui E depois de usar a primeira Tem um aumento aí de 58 58? Eu falei 58 E depois vai 48% Da Da mana Além disso Tem 100% de chance de causar overload O que significa? Sempre que o inimigo usar mana Ele receberá dano Quanto que é esse dano? 350 de dano a mais Por dois turnos Ou seja Usou uma skill Recebe 350 de dano A passiva dela Aumenta em 8% Todo o ouro que ela consegue Nas missões, batalhas Ou seja Então 8% a mais de gold E aumenta o que? Aumenta não Ela recebe uma cura De 14% Do HP máximo Se ela estiver com 40% Ou menos Do HP Então assim Ela recebeu muito dano E ficou 40% No próximo turno Ela recupera 14% Do HP O awakening dela Que não deu certo Talvez eu coloque no final Do vídeo Porque não está gravado Ataca o inimigo Com até 634.1% Do ataque Cura os aliados Que estiverem na área Em 519.3% Além disso Aumenta o crítico Aliás O dano crítico Dos aliados Por 2 turnos Em 15% Mas os aliados Também tem que estar Dentro da skill Então aumenta Por 2 turnos 15% Do dano crítico E aumenta Em mais 1 Toda a movimentação Do personagem Por 2 turnos Então 2 turnos Com mais 1 De movimento É legal Para fumar ali Com a skill Do mess Já vamos Direto para a batalha Como eu falei Não farei mais vídeos Longos Então Esse talvez Seja o primeiro vídeo Que eu faça Com o aliado Por que? O que acontece? Eu quero muito Mostrar essa segunda Habilidade dela Ok? Então Quem eu colocaria aqui? Deixa eu ver Vamos com a aranha Mesmo Pronto E lá vamos lá Sem enrolação Pronto Vamos lá Seguinte Eu usarei as duas Para atacarem Uma coisa Que eu fiz nela Eu peguei Duas imunidades Importantes Que são Imunidade a stun E a charme Logo de cara Tá? Eu usarei Graça aqui Vamos lá O que eu farei Aqui? Eu atacarei Esse boss Prontinho E com a aranha Eu só vou Atacar esse Outro boss Lembrando Eu coloquei O 7 de contra-ataque Justamente por isso Porque ela Fica bem Overpower E a ideia É realmente Passar o mais Rápido possível Vamos lá Novamente Terceiro skill Mesma coisa Eu diminuirei Um pouco A velocidade Talvez esteja Um pouco Rápido demais Pronto Aqui Aí agora Com a aranha Eu deixarei Aqui E vejam só Como eu falei Da segunda skill Ela é totalmente Para empurrar Vamos lá O meu Soulgear Na aranha Está mais 10 Então é ataque Duplo o tempo Todo Pronto Pronto Eu usarei o Awakening Dela Por isso Eu deixarei A aranha Aqui parada Vamos lá Awakening Vejam só Que bonito Isso daqui Eu vou diminuir Mais ainda A velocidade Ó Muito lindo Esse Awakening Então assim Essa personagem Apesar de Ser suporte Ela realmente É muito Forte E ela É uma personagem Que com certeza Tem um destaque Muito grande Muito 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 Grande Em PVP E a partir Do próximo Mês Estarei usando Em TOG Porque com Certeza Ela fará Ela será Um benefício Muito Grande Ao grupo Bom Pessoal O vídeo É só Isso Espero Que gostem Não esqueçam De inscrever-se No canal Falou Grande abraço E Tchau Tchau Tchau